Aí, ó, o parceiro falou, ó, falar das rimas na guarda, parça, no papo, mano, lá no quartel lá, teve uma mão lá, mano, que eu entrei em choque, tio, tava logo com o caderno, tá ligado? Tava logo com o caderno, viado, tava logo com o caderno, com a caneta, escrevendo uma música, assim, ó, na guarida, tá ligado? Quando eu olho pra frente, logo o sargento, viado, nossa, mano, não podia ficar com nada dessas paradas, tá ligado? Você tem que tá atento, né, pai, por mais que ninguém vai invadir o quartel, lógico, ninguém vai invadir o quartel, ninguém é trouxa, quer tomar uns tiros, fio, tá ligado? Tomar uns tiros é só que eu tá lá, quer tomar uns tiros, só pular o quartel e sair, tá ligado? Aí, viado, o sargento logo me pegou, mano, o quê? No quartel? Nunca entrou, não, pô, são os noé, não, tá ligado? Aí, mano, tô lá na guarda lá fazendo as músicas, logo o sargento me pega, mano, fazendo as músicas, viado. O que você tá fazendo aí, recruta, seu louco? Valeu, sargento, mano, tô só em MC, mano, tá ligado? Só em MC, mano, tô fazendo as letras aqui, mano, mó neurose de ficar aqui, mano, tá ligado? Caralho, você canta no som aqui mesmo, pá? Canta aí, tá ligado? Deixa eu ver aqui, entrou lá no YouTube, lá tinha só uma música minha, parça, que era dinheiro limpo, tinha umas medleyzinhas, tá ligado? Antiga. O chão falou, cara, vou te seguir lá, mano, vou te seguir lá, mas aí, fica esperto aí, mano, deixa os caras te ver, não, pá, não sei o quê, mano. Mano, ufa. Ô, pai, não deu nada, não deu nada. Já ganhei vários fãs lá no quartel lá, tia, os parceiros, tá ligado? Os sargentos, que falou... Tá ligado, tá zoando, né? É. O MC lá. Oxi, quando eu trombava os cabos lá, tia, nos campos, parça, nós íamos pra barraca só de cabo, só eu de recruta, uma par de cabo, louco. Tá ligado? Vai, zoa tal cabo aí. Eu falo, que isso é louco? Vou zoar o cara? Vai, recruta, zoa ele, senão não vai logo te piruar. Falei, ô, maluco. Você é louco? Dá não, mano. Ô, cabo, leva a mão, não. Vou zoar ele, não, tio. Cabo, vai. Se você zoar eu, você tá fodido, recruta, vou te molhar. Tá ligado? Eu falo, ixi, sério, louco. Dá não, pai. Mas é da hora. Não deixe ele falando, meu mano, nós vai multiplicando.